Dois anos atrás, eu comprei uma bike para poder praticar algum tipo de exercício, né? Eu comecei a pedalar com uma bike de um aro 26, né? Aquela bem simplesinha mesmo. Aí comecei a fazer uns pedaos longos com ela. Então, aí comecei a pegar gosto, aí troquei por uma bike melhor, aí consegui melhorar o desempenho, pedalar mais longe. Quando eu comprei uma bike melhor, levava a bike para consertar, sempre voltava com algum problema, né? Aí eu comecei a comprar uma caixa de ferramenta numa loja e comecei a fazer a mesma manutenção da bike. Vários amigos que nós pediamos lá juntos sempre teve esse problema. Leva a bike nas pessoas e sempre voltava com problema, ficava do jeito que queria, sempre ficava... Aí eu comecei a ver uma porta aberta, né? Um leque maior e comecei a gostar de mexer, comecei a mexer na bike dos amigos. E aí eu pesquisei, achei a escola e eu pensei, tá, vou entrar nesse mercado, né? Como eu queria começar de uma forma certa, queria abrir uma oficina, eu falei assim, o primeiro passo é fazer um aperfeiçoamento. Eu vi que era uma escola internacional, vi ferramentas de auto, tecnologia. É totalmente diferente de você fazer em qualquer outro lugar que não tem essa bagagem que a escola tem. Eu trabalho na área da construção, manutenção, tenho uma empresa nessa área e estou querendo mudar, né? Esse período de ano agora, eu já tenho uma oficina, né? Já tenho uma oficina, já tenho o CNPJ. A ideia é o ano que vem abrir uma loja. É, o desafio é grande, né? Que é abrir a loja, é conquistar clientes, novos clientes. A gente já tem um pouco de clientes e vai cada vez aumentando, né? A gente vai vendo o pessoal elogiando, o pessoal criticando. E o desafio é abrir a loja e adquirir um espaço no mercado, né? Mais segurança, mais confiança, entendeu? Passa confiança no cliente. A gente mexia assim, meio no escudo, né? Agora a gente mexe com confiança. E se qualificar numa escola que nem a Part 2, eu acho que isso aí abre um leque, abre um mercado e é poucas pessoas que têm essa qualificação. A gente mexe com confiança.